Acabamos de ter uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Marito do Paraguai e que nós falamos sobre um assunto de grande relevância e importância não só para o Brasil, mas também para os produtores do Paraguai. Então, vou passar a palavra aqui para o Jorge, nosso secretário de Pesca e Agricultura, para falar um pouquinho sobre o assunto que conversamos com o presidente do Paraguai, sobre a produção de tiláper no lago de Itaipu. Jorge? Obrigado, ministra. Ministra, o lago de Itaipu sozinho pode produzir 400 mil toneladas de peixe para nós e para o Paraguai, ou seja, 200 mil para o lago, para os produtores paraguais e 200 mil para o lago brasileiro. Para a senhora ter ideia, hoje o Paraguai produz por ano aproximadamente 10 mil toneladas de pescado somente. Só com o Itaipu eles vão produzir 20 vezes a mais do que eles já produzem durante todo o ano. Do lado brasileiro, 40% da nossa produção de tiláper será incrementada com esse grande projeto. Existe uma lei dentro do parlamento paraguaio que precisa ser alterada. Estamos fazendo as tratativas não só do Poder Executivo, mas também no Legislativo para avançarmos nessa grande pauta para a cuicultura, para a piscicultura, para a tilápia cultura e também para o Paraná, que já é o maior criador de tilápia do Brasil, ministra. Isso é desenvolvimento, isso é trabalho para os produtores, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio. E aí uma informação muito relevante, que nós, do nosso lado, a legislação já nos permite a produção de tiláper. E, por isso, o Brasil vai fazer um seminário em fevereiro do ano que vem, 2022, juntamente com parlamentares, enfim, com produtores, com todos os interessados na piscicultura, na agricultura do Paraguai, para que possamos fazer um grande entendimento sobre esse investimento, que será um investimento importantíssimo para os dois países, com esses amigos, dentro da nossa amizade com o governo paraguaio, com o povo paraguaio. Obrigado, ministra, e sucesso para o nosso Brasil. Parabéns, presidente Bolsonaro.